Olá pessoal, bem-vindos ao programa Comida do Céu. Hoje nós faremos um cupcake de chocolate com cobertura colorida, em comemoração ao Dia das Crianças. E como convidadas especiais, as minhas sobrinhas lindas, a Rafaela e a Valentina. Como comida do céu de hoje, eu gostaria de falar, é claro, a respeito das crianças. E do amor que Jesus tem pelas crianças. Nós percebemos em sua palavra, o cuidado de Jesus a respeito delas. Em Mateus 18, 6, fala assim, Qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar. Olha só, que fizer tropeçar um pequenininho. O que significa fazer tropeçar? Significa levar a pessoa ao pecado. Então percebam a nossa responsabilidade, como educadores, como pais, como tios, tias, avós, ao ensinar as coisas para as crianças que não as levem ao pecado. Ensinar coisas corretas e não coisas erradas. Nós temos essa responsabilidade. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. E que Deus abençoe o seu dia. Olá, queridos! Estamos aqui com as convidadas mais que especiais, as minhas sobrinhas, Rafaela e Valentina. Sejam bem-vindas! Obrigada! São umas fofas as meninas! Então, hoje a gente vai fazer um cupcake de chocolate com cobertura... É, colorida! Colorida! Só que a cobertura a gente vai fazer depois. Vamos começar com a massa. Preparadas? Então vamos lá! Primeira coisa que a gente vai usar vai ser a manteiga e o açúcar. E agora que nós já batemos a manteiga com o açúcar, sempre tem que... Quando uma receita tem manteiga, a gente tem que colocar o açúcar para desmanchar a manteiga. Aí quando a gente bate a manteiga, ela não fica aqueles pelotes de manteiga, sabe aqueles pedaços grandes? Então você tem que colocar o açúcar e bate, aí ela fica uma coisa consistente. Ok? Agora a gente vai colocar um pouco de essência de baunilha. Tá? A tia vai colocar aqui uma colher de chá de essência de baunilha. Eu peguei uma colher grande aqui. Que graça! E em seguida, nós vamos colocar o iogurte. Tá? É o iogurte... A Rafa pode colocar. É o iogurte, pode ser iogurte natural ou kefir. Eu, como eu faço o kefir em casa, então eu aproveitei usar o kefir nas receitas. Eu sempre gosto de usar o kefir, porque ele deixa a massa bem fofinha. E agora a gente bate mais um pouquinho. Então agora em seguida, nós vamos colocar dois ovos. E agora, por último, nós vamos acrescentar sem bater o trigo, os ingredientes secos. O trigo, o cacau em pó e o fermento royal. E tudo passado pela peneira. Eu já passei pela peneira antes. Então a Rafa coloca o trigo e a Vale vai mexendo. Isso, vai colocando devagarzinho. E vai mexendo. Agora não põe tudo. Isso. Porque daí a gente vai acertar o ponto, né? Vai que fica muito grosso. Vamos acertar o ponto. Ó, viu como é que a gente bate? Assim, ó, bate assim. Eu quero comer cacau. Assim. Então primeiro eu vou ensinar. Depois vocês vão fazer, ok? A gente usa esse daqui, ó. De tirar sorvete que fica mais fácil. Então nós vamos colocar metade, tá? Porque senão fica muito cheio. E daí... Tchuk. Olha que coisa fácil, gente. Ai, que fofo. Que fofo. Ó, vou fazer mais um. A bolinha de sorvete. E... Tchuk. Fácil, né? Agora vocês. E agora a criança, sendo criança, lambendo. É claro que tem que lamber a tigela no final, que é a parte mais gostosa, né? E nós vamos colocar o cupcake no fogo por 15 minutos a 150 graus. Vamos lá? Então os nossos cupcakes já estão prontos e frios. Nós colocamos umas forminhas decorativas. Olha que lindo que ficaram. Ficaram lindos, né, meninas? E agora nós vamos fazer a cobertura de buttercream. Então nós vamos usar 200 gramas de manteiga e vamos usar o açúcar de confeiteiro peneirado. Vamos bater tudo na batedeira e vamos colocar duas colheres de leite. E vamos batendo até formar o ponto. Aí nós vamos colocar os corantes. Primeiro a gente vai fazer o branco, depois nós vamos colocando as cores. Roxo. Vai ficar lindo, né? Até a gente vai fazer várias cores. Várias cores. E nós vamos colocar os confeitos. E aí eu vou ensinar elas a fazer também as pérolas. Nós colocamos bolinhas de chocobol, de chocolate branco, dentro de um saquinho. E daí nós pegamos esse corante em pó, que se chama nácar, que ele tem uma cor perolada. E a gente coloca um pouquinho dentro dele. Olha, veja como é que faz. A gente coloca um pouquinho, bem pouquinho, tá vendo? Bem duradinho, é pra ti. É, ele tem, ele é perolado. Aí a gente faz assim, ó. Mas ele é, é, perela? Ele pega, ele pega toda a cor, ó, quer ver? Ó. E ele fica com cor de pérolas. Olha que lindo que fica. Que lindo! Olha! Veja como fica, perolado. Que lindo! Que diferença! Perfeita, não é? Isso aqui agora ficou assim. Chocobol virou pérolas. E agora vamos fazer então a nossa cobertura. Vamos lá, meninas? E agora nós já fizemos, batemos bem essa cobertura. Olha que linda que ficou. E nós vamos separar em três cores. Então nós vamos colocar em três potinhos. E vamos misturar daí cada cor que a gente quer em um potinho diferente. E daí vamos confeitando. Então é isso aí, pessoal. A gente brincou ontem, essa tarde, não é verdade? Não. Fizeram o sonho delas era fazer esses confeitos aí, coloridos. Então hoje vocês realizaram esse sonho, não é verdade? Uhum. Então, pessoal, não esqueçam de curtir. E de se inscrever no nosso canal, ok? Deus abençoe a tua vida. Até. Tchau, tchau. 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 Obrigado.